Você não sabe o que eu sinto Quando me encontro com você Alguma coisa acontece Eu não consigo entender Não existe Sensação Algo anormal Surreal Não me convence a nascer Que tal saímos pra dançar? Coloca o meu melhor casado Que tal saímos pra dançar? Não existe Sensação Algo anormal Que tal saímos pra dançar? Não existe Não existe Sensação Algo anormal Seja Algo anormal Seja Algo Não existe Seja